Meus amigos, parece que finalmente vamos conseguir jogar ele, Jurassic World Primal Ops, eu espero que não esteja bugado Cara, finalmente eu vou jogar, cara, eu não acredito Meu, sério, eu tô com uma expectativa muito boa pra esse jogo, mas também eu estou meio pensativo Será que ele vai ser enjoativo? Repetitivo? Olha, já tá em português, não está forte o bastante, aprimore o equipamento do seu domador Incrível, legal, estamos o que? Escovando os dentes do Triceratops Não esqueça de refazer missões repetíveis para ganhar Oh, tá muito alto, tá bom, acho que já baixei o suficiente Então o doutor Omar Wilson, diretor de operações, boa-vindas a sua primeira missão de contrato Eu sou o doutor, e aí a Janice Williams já interrompe Omar, não temos tempo para apresentações Ok, vamos lá Precisamos que você encontre o líder deste acampamento de caçadores e resgate Todos os dinossauros capturados pelo caminho Estamos indo até a sua localização de helicóptero Câmbio e desligo Ok, como é que nós vamos fazer? Tá, eu, como eu tô jogando pelo BlueStacks, eu tô andando aqui pelo WSD Mas com certeza eu poderia andar aqui pelo mouse, até acho que melhor aqui pelo mouse, né? Olha só isso do que pelo WSD que fica meio bugadinho Mas enfim, eu, como é que, isso aqui é o quê? Oh, isso aqui é um dash, hello Eu tenho que seguir essas pegadas de dinossauro Eita, tem uma armadilha aqui Eu morro? Se eu pisar na armadilha? Não, não, não morro Perfeito Então vamos seguir nas pegadas de dinossauro Será que tem coisa pra cá? Não, não tem coisa pra cá, mano Cara, eu tô numa expectativa muito boa pra esse jogo, cara Vocês não têm noção, mano Vocês não têm noção Talvez melhor dar uma olhada nessas pegadas, mostre a direção certa Ah, vai, sério Really? Parece que eles seguiram na direção leste E são várias pegadas diferentes, né? Aqui é uma pegada, aqui é outro tipo de pegada Será que tem alguma coisa aqui? Dá pra... Não, não dá Eu imaginaria que desse pra fazer alguma coisa Tá, eu acho que só dá pra andar por enquanto e desliza Elimine todos os caçadores e resgate um trodão Ok, vamos resgatar o trodão Meu rifle tranquilizante foi feito para usar em dinossauros Mas aposto que também funciona em caçadores Ok Tá Opa Matei o cara Matei o cara com rifle tranquilizante Nanou E durma como um nenê Consegui atirar no maluco, mano Nem tinha visto ele ali Será que eu consigo atirar com outro... Eu preciso sedar esses caçadores para resgatar os dinossauros Será que eu consigo atirar com outro atalho? Não Eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui Toma Falou 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 Tá sedado Tchau, senhor Falou pra você Caramba, mano Já matei os malucos, velho Tô matando os malucos tranquilizantes E ó Já cheguei no trodonte Yeeey Olha só que louco, cara Isso É Inacreditável Você criou um vínculo Beta Você criou um vínculo Beta Você criou um vínculo beta É, não Ela criou Ah, é, não, peraí Eu tô lendo tudo errado Isso é inacreditável Ela criou um vínculo beta Tá, com você instantaneamente Criou um vínculo beta Ela vai te ajudar com os caçadores Se você a chamar Ok Obrigado Fala, senhora Talvez Seja a hora Do trodonte Retribuir um favor Hum Lá estamos Chamei lá Foi o trodonte Olha isso Cara Que louco O trodonte Foi nos dois Obrigado, viu Ei, garoto esperto Clever girl Mentira Que ele falou isso Metei uma Clever girl No trodonte Mentira 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 Ai, meu Deus Entrou coisa no meu olho Tá, meu olho deve estar vermelho Que nem um sapo agora Porque eu cocei bastante Que entrou coisa dentro do meu olho Eu vou chamar o trodonte de novo Yep Lá se foi Lá se foi Nossa, cara O trodonte é muito forte Ele ficou ali meio que sem vida Eu acho Ok, obrigado E acho que deu tudo certo Acho que deu tudo certo Onde será que está o helicóptero? As marcas de pneu vão pra lá Mas eu quero ver o que tem pra cá Aqui, pá É, parece que tá tudo fechado Alright, boy Alright, boy Será que dá pra renomear esse trodonte, mano? Ou não? Ele está muito quieto Quieto até demais Ok, eu também Tô achando que está muito quieto Também tô achando que está muito quieto Opa Mais caçadores Mais três Você acha que Nós Ah, perdemos o trodonte no caso Mano Vou tirar o anossauro, velho Não se mexa A visão dela é baseada em movimentos Agora não é a boa pra testar essa teoria Ok Até porque os caras lá estavam parados, né? Meu Deus Ela não para Até porque os caras estavam parados, né? Quando ela foi Foi Quando ela pegou eles Nossa, cara Que louco Cara, eu tô amando isso aqui, mano Honestamente, eu tô amando E eu posso refazer essas missões Pra pegar experiência Caso eu não esteja forte demais Pra uma outra missão Lá vamos nós Yay Jurassic World Primal Ops Eu vou até tirar Eu ia tirar uma print Não deu certo Cara Amém A primeira missão de Jurassic World Primal Ops É bem fácil De verdade É bem fácil, né? Essa pessoa é muito fácil Então eliminei todos os caçadores do acampamento Deve ter sidequests dentro das fases, né? Resgatei o Trudonte E essas recompensas que são moedas São meras moedas Continuar Vamos Vamos, vamos, vamos Que eu tô que nem uma criança, cara Eu tô que nem uma criança jogando esse jogo Antes de começar Ao escolher aceito Você confirma que lei me concordou com a licença de usuário Eu aceito Nem li, mas eu aceito Ok Doutor Omar falando Podemos pular as formalidades Mas em nome do departamento de pesca e vida selvagem Boas-vindas à força-tarefa Primal Ops Nosso objetivo é garantir que os dinossauros selvagens Estejam a salvo de caçadores, bandidos Ou algo ainda pior Pegue as chaves das caixas e vamos para a loja Descobrir o que elas podem abrir Com certeza Vamos lá Comprar agora Comprar Eu não quero comprar nada Ok Essas moedinhas a gente ganha com o passar do game, né Então isso aqui é mais tranquilo Abrir Vamos lá Provavelmente vai ser um dinossauro Ó Ó O que é isso aqui? Que dinossauro é esse? São fragmentos de agujas ceratops Hello, buddy Waiting for server Eu queria saber Novo dinossauro resgatado Eu queria saber se a gente vai ter aqueles dinossauros novos Ó, já peguei ele Ele é comum Ok, aqui estamos nós com uma agujas ceratops Uma agujas ceratops Ela já está pronta para a próxima missão Um toque para continuar Vamos tocar Toque Tá Apenas um toque Doutor Omar Wilson Dinossauro Os companheiros demoram um pouco para treinar Mas você criou um vínculo beta com o seu trodonte instantaneamente Vamos ver se o efeito será o mesmo com a sua nova agujas ceratops Então, clicamos aqui Agujas ceratops Ela claramente é mais forte do que o trodonte O nível é o mesmo A investida Na verdade, a investida do trodonte é mais forte Dá mais dano em seres humanos Do que a debandada do agujas ceratops Tá Mas eu queria, honestamente Eu não queria jogar agora, agora, agora Eu queria ver se eu consegui liberar aqueles dinossauros lá, mano Recebemos relato de caçadores na região Eles querem roubar ovos Eita, nós, ladrão de ovo Pegar os dinossauros já é ruim o bastante Por que querem os ovos também? Ah, mano, é muita inocência da sua parte Não faço ideia Meu Deus, outra inocente Mas o que realmente importa é que precisamos proteger os ninhos E olha que lugar lindo, mano O cara vai até tirar uma print aqui, irmão O cara, que lugar lindo, mano Colete DNA de ninhos Ok, vamos até lá Aparentemente o agujas ceratops Agora sim Aposto que o agujas ceratops conseguiria derrubar esse portão Yeah She can E já vou chamar o trodonte também Vamos, vamos, vamos Caramba Meu Deus Vai que eu te ajudo Já foi Mano do céu Vocês viram aquilo? Vou chamar de novo o agujas ceratops Vai, 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 vai Cara, que top Chamei o trodonte Pulou em um Lá foi Vai, vai, pula o trodonte Isso Cara, isso é muito bom, mano Isso é plenamente satisfatório, irmão Isso é plenamente satisfatório Vocês não estão tão ligados Opa, eu vi coisa ali, ó Vi coisa ali Eu vou chamar o agujas ceratops de novo E também o trodonte Nossa, o trodonte me salvou demais Me salvou muito, mano Muito obrigado, trodonte Valeu, meu Bratz E, ó, vida Perfeito, cara Eu tava precisando de vida, mano Eu tava precisando muito de vida, cara Eu acho que esses animais não morrem Se eles morrerem, tipo Eu acho que eles não morrem, de fato Tipo, só não conseguirem entrar na missão Mais, né Naquele determinado momento É o que eu acho, né E nós temos Yep We have nestle right there Os ovos, eles estão aqui Livre-se desses bárbaros E mantenha os ovos a salvo Vou pedir pra agujas ceratops Sair correndo e pisotear em tudo Espero que ele não pise nos ovos Vamos lá, então Lá foi ele Yeah Vamos, trodonte Você também Sai, senhor O cara fica atirando em mim aqui, mano Lá foi Yeah Cara, muito bom, mano Muito bom Acho que não tem mais nada nem ninguém Tem um monte de ninho aqui E ele só quer esse aqui Ok Olha, excelente trabalho Os ovos vão estar a salvo No nosso laboratório E é isso aí, mano Vambora Vambora Que empresa será que tá por detrás Dessas coisas, né Porque MantaCorp Bios Indien E agora Assim, com esse jogo Pode ser que nós tenhamos Uma nova empresa Sabemos que esse jogo Ele se passa Após acontecimentos de Domínio Então isso pode ser interessante Então Experiência de Domador E temos experiência de Dinossauro Que são moedinhas, né No caso Vamos abrir a minha lista De Dinossauro Com certeza É isso que eu quero Então Vou clicar no Trodonte Subir de nível E agora sim Clicamos Subir de nível Yeah Do nível 2 Foi para o nível 3 É muito importante Treinar os seus Dinossauros Mas Não esqueça Que os Domadores Também precisam De treinamento Então Nesse caso Acredito eu Que nós vamos Que tal Abrirmos a lista De Domadores Ok Nós vamos literalmente Subir o nível Do Michael Riley Mike Riley Subir de nível Olha só a carinha dele Subir de nível Nível 2 Yeah Para o nível 3 Na verdade Fomos para o nível 2 O próximo é o nível 3, né Agora que o Mike Riley E o seu Trodonte Estão mais fortes Você já pode começar Outra missão Eu não posso Por gentileza Dar uma olhada Aqui, ó Adriana Santos Adriana Santos É uma brasileira Tem o Broody Booker Broody T Booker E eu não consigo Não consigo clicar em mais nada Que é terrível Esses momentos de tutorial Cara Isso é verdade Janice Quer dizer Temos informações Que eles estão usando Escudos Aham Tecnologia de ponta, né Acredite O Aguja Ceratops Quebraria isso Como se fosse palito De fósforo Ok Então Aqui estamos nós Vamos dar uma chegadinha lá Já tem gente no portão Oh Yep Pera Então Eu não consigo Porque eles estão usando escudo E já foi Já foi E já pedi Para Olha Então Agora eles estão usando escudo Então Eu posso utilizar O Aguja Ceratops Para que Possa quebrar Esse tipo de escudo, né Então Mais Aguja Ceratops E mais Trodonte Lamento, senhores Os dinossauros Estão fazendo a festa Lá foi Pulou O Trodonte também pula nele Isso é interessante Pegar aqui mais moedinhas Farmar Farmar E farmar É isso que eu quero O Trodonte saiu no meio da rua, velho Ainda bem que essa pista aqui Está fechada Pelo jeito Rapaz Já pensou, mano Vamos lá De novo Trodonte Bora Olha o cara correndo Aguja Ceratops Cara Ele saiu do meio do nada, velho Ele saiu do meio do nada Lá vai E o interessante É que eles Estão flanqueando Com esse escudo, cara Tipo O cara fica atrás do escudo Direitinho, sabe Vai um pouquinho para o lado Para poder atirar E pega o cover Isso é legal Isso mostra uma certa Inteligência artificial, né De novo Vamos lá Trodonte Lá vamos nós Mas foram eles Na realidade, né Eu estou me assustando Toda hora Com a Aguja Ceratops, mano Já foi, senhor Só sobrou o maluco de escudo Que está aqui Sai E eu não consigo Então vamos fazer o seguinte Vai lá, Trodonte Yeeey Haha Olha só Esse aqui é o período de tempo Que ele tem Para ficar aqui E ele está bem mais forte, né Esse Trodonte Está bem mais forte Lá vai ele Foi embora Perfeito Vamos, Trodonte Pula em cima dele Boa demais É isso, velho É isso, mano Se importa em dar uma olhada Naquele computador Eu não entendo nada De computadores, minha dona Nos avisa se encontra qualquer coisa Mas eu não manjo nada Não existe hora errada Para ganhar um presente de Natal Como assim, mano? Tudo dá a ver, mano Tudo dá a ver Acho que é informação, né Que eles precisam Que é um presente de Natal Vamos dar uma olhada Ok Toquei no bagulho E já pegou fogo aqui no negócio E aí, Omar Sabe o que quer ganhar de Natal? Paz na terra Os dinossauros De boa vontade Cara Temos um filósofo Entre nós Sonhar não custa nada Não, é de grátis E já chegou o helicóptero Ah, essas missões Elas são bem rápidas, né Elas são bem rápidas É só realmente Missão de tutorial, né Então Invada o sistema Da torre de satélites Yo Eu tenho DNA de Dracorex Novo dinossauro resgatado Atenção Yeah We have a Dracorex right now Olha, tá bonito o modelo, hein, cara Tá bonito Vou até tirar uma printzinha aqui Coisa linda, cara Nossa, que legal, mano Eu tô adorando E Concluí o prólogo Finalmente Eu concluí o prólogo E agora Eu tenho mais liberdade Eu quero saber Se eu tenho acesso Aos dinossauros Da Pre-order É Pre-order Que era Era É como se fosse Uma pre-order, né Parabéns O treinamento básico Já acabou Agora vamos conferir O santuário Vamos lá Vamos clicar no santuário Treinar os seus dinossauros O nível do santuário Aumenta Ao treinar os dinossauros E o DPV Concederá recompensas Em cada nível Ok Vamos dar uma olhada Na campanha geral Meu Deus Os caras nunca deixam mexer No que eu quero Suas conquistas e tarefas Podem ser visualizadas aqui Então tarefas Olha Dá pra resgatar aqui O DPV Concede recompensas Por cada conquista atingida Com a conclusão Treinamento básico Ok Resgatar Beleza Olha O que que é isso aqui Eu não Eu não vi O que que era aquilo lá Não Mas ok Todos os funcionários Do DPV Ainda tem lista De tarefas diárias Sim São as famosas Missões diárias Conclua essas tarefas Diariamente Para avançarem Sua campanha No DPV Cara eu vou jogar isso aqui O dia inteiro Mano Manter a regularidade Para desbloquear Um homalocéfalo O que que o homalocéfalo Vai fazer com ele Vai fazer carinho Nas pessoas As pessoas vão poder Ficar olhando Como o homalocéfalo É bonitinho Olha só E esse aqui é o modelo Do Jurassic World Evolution Esse homalocéfalo Esse homalocéfalo Não é surpresa Para ninguém Então vamos lá Coletei tudo Resgate Resgata tudo Pode resgatar Vai resgatando Vai resgatando Vamos pegar o homalocéfalo Ainda hoje Pelo jeito Mais um Vamos Ok Falta um pouquinho Ainda para o homalocéfalo Olha só Temos âmbares Aqui Eu não sei Para que serve Essa âmbar Mas vamos resgatando Vamos resgatando Eu acho que a âmbar É o que desbloqueia As tarefas ali Na missão diária Eu acho Vamos ver Como é que está aqui É Ainda não chegou Ainda não chegou lá Mas Bom Aparentemente Eu consigo Olha só Olha Tem um DNA ali Para coletar O que é isso? Uh Moeda de Velociraptor Legal mano Bacana Uh Maluco Digite o nome Do novo perfil Com certeza O Will E G Com certeza Este é o meu nome Confirmar Esse é o perfil Will E G Temos aqui Capítulo fácil Acrocanthossauro Esse aqui eu não sei E aqui temos o Alossauro Caramba mano Eu quero ver Se eu conseguir os meus dinossauros Mano Joga missões especiais Ok Deixa eu procurar aqui pessoal E vamos lá meus amigos Dinossauros Nós temos aqui O Dracorex Olha só Que coisa Mais linda Mais cheia De graça Ele tem o som Do Stigmbolok Mas tudo bem Vamos ver Nós temos O Anquilosauro Nós temos A Blue Que é lendário O Espinossauro Que é lendário Temos o Pteranodonte O Dilofossauro Estegossauro Triceratops Stigmolok Esse Tiranossauro Rex Acho que não é a Rex Pela coloração Não é a Rex Temos o Baryonyx Alossauro Aerotitan O Criolofossauro Euplocéfalo Casmosauro Paxéfalossauro Sinoceratops Huayangossauro Chonkin Esse é o É o Tujangossauro Rapaz É muito difícil falar Temos um Velossaptor Que esse aqui Muito provavelmente É o Velossaptor Que nós vamos ganhar Né Nos acessos diários Alberto Cara Que louco Tujangossauro Carno Antarctopelta Dimorfodonte Estiracossauro Que louco Mas pequenininho Estiracossauro Chegando espinossauro Malocéfalo Ictiovenator Aqui está Acho que é o Ictiovenator Não é? Que a gente está para ganhar Sim Herrerasauro Ostafricassauro Mano Que louco Ostafricassauro Ah mano Estou doido para ganhar Ostafricassauro Tem o Sinossauro E eu acho que esse aqui Que a gente ganharia O Sinossauro Não Dracovenator E por que a gente não ganhou Dracovenator ainda? E o Sukumimo São esses dois Por que a gente não ganhou ainda? Eu gostaria de saber Por que eu fiz a pré-venda Eu fiz a O pré-registro Lembrei Pré-registro é o nome Deveria ter ganho né? Mas é o seguinte meus amigos Esse episódio vai ficar por aqui Já gostei mano Já Estou amando demais Por enquanto só tem Três domadores Adriana Santos E o T-Booker T-Brody Booker Eu espero que com o passar do tempo Eles adicionem mais domadores Domadores lendários Como o O-E-Grade Por exemplo Seria interessante né? A gente jogar com o O-E-Grade E a qualidade desses personagens Também tá muito boa A do Mike Riley por exemplo É muito boa Mas enfim meus amigos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Jurassic World Primal Ops Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Compartilhar É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um vídeo De Jurassic World Primal Ops Porque você já sabe A vida sempre encontra o meio Eu E esse vídeo